Olá, a Santa Catarina lançou um edital para a contratação de profissionais na área da educação. Tá interessado? São 244 vagas disponíveis. Os detalhes no ND+. Mudando de assunto, o governo do estado deu mais um passo para o transporte marítimo da grande Florianópolis. Empresas interessadas têm 30 dias para se habilitarem ao processo. Será que vem aí? E terminando, olha que ação bacana. Tampinhas de garrafas estão ajudando uma ONG a castrar animais em Joinville. Já foram mais de 250 cirurgias e você pode ajudar. Conecta no portal IATEC.